Meu nome é Marlene Matos, o nome indígena se chama Potilha e eu tenho 61 anos, a minha família todinha é daqui de dentro, morriam algumas pessoas mais velhas, mas ficou as mais novas, né, e eu tô aqui, eu gosto muito de tá aqui, eu não gosto da cidade, gosto de tá no mato, né, trabalho, tem roça aí tudo, tem um milho, tem um abóbio, tem um feijão, né, e a causa de dizer, porra, apesar do poder discriminar, Eu não ligo muito, eu sou muito feliz pelo que eu sou Subo no Cristo, eu sinto que os braços abertos acalentam o índio, não é diferente a desigualdade norte a sul, cultura que a reforma do ensino, que segue rumo ao suicídio, a única certeza é deixar vivo, porque nem tudo que parece é parar pra pensar, o nome da cidade nunca foi em vão, porque tanto ódio em você irmão, o direito dele está na constituição, mas não questiona filho de patrão que engravida a menina, culpando ela, sem causar uma opção, quanto macho e morte, o índio não pode se sentir inferior, de quem ele deseja morte, 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 morte. As belas serras que rodeiam palmeira, guarda segredos que estudam sem as aldeias, que hoje já não é de palha, mas tem Itália, tijolo e biqueira, quando você olha pro índio, pare e pense comigo, por que tanto homicídio, e você diz, mas eu não vejo isso, seu preconceito mata mais que a faca do fazendeiro rico, engravatados, matos por terra, que é um direito constituído, se você não sabe, existem leis que regem isso, e não importa a extensão, usa o poxucuru, cariri, fingindo o genocídio dos próprios irmãos, fizeram eles acreditar no catolicismo, esquecendo a real história, que germina oitinias e continua a acontecer isso. Se liga, preste atenção, antes de apontar, se coloca no lugar, o coca não é só pra enfeitar, a flecha é pra atirar, e a zarabatana pode até matar. Sem esquecer que nas ruas invisíveis de Palmeira, a solitão rodeia, as almas cansadas, que a edição é só semeia, sem morrer a esperança de amanhã em certo, o que nos odeia, cultura indígena filombola, disseminar essas histórias, que não são contadas na escola, fingindo que índio pelado, é um desenho animado. O vermelho da pele não é bronzeador, são famílias vítimas do esquecimento, que a história não contou. Em cada sorriso, resisti o sangue do índio, que trago com furos de tinta na minha pele, prossigo. Em cada sorriso, resisti o sangue do índio, que trago com furos de tinta na minha pele, prossigo. Em cada sorriso, resisti o sangue do índio, que trago com furos de tinta na minha pele, prossigo. Em cada sorriso, resisti o sangue do índio, que trago com furos de tinta na minha pele, prossigo. Em cada sorriso, resisti o sangue do índio, que trago com furos de tinta na minha pele, prossigo. Em cada sorriso.